Maria Estela. É, esse mês de outubro agora, né, Sibeli, é caracterizado por várias causas importantes. Entre elas, o outubro rosa e também o dia das crianças. E aí, juntando tudo isso, vocês vão conhecer agora a história da Rafaela, uma menina de apenas seis anos de idade, mas que tem uma atitude que vai ensinar muita gente, né, Maria? Muita coisa. E a pequena gigante, né, Fernando Machado? A pequena gigante. Ela tomou uma iniciativa e decidiu ajudar o próximo agora durante o mês de outubro. Seguinte, nós três aqui vamos deixar essa informação para a Arles Amaro, que está ao lado dessa pequena. Arles, está contigo a responsabilidade de contar pra gente qual foi a decisão tomada por ela, que vai encantar Santa Catarina e eu tenho certeza inspirar muita gente. Vai sim, Fernando, vai sim. Bom, a Rafa já está aqui, ó, preparada, está de rosa, né, em homenagem aí ao outubro rosa. E a Rafa, realmente, ela tem muito para ensinar para a gente, viu? Eu escutando um pouquinho da história dela aqui, já me emocionei, mas eu vou deixar ela me contar. Tudo bem, Rafa, com você? A gente está ao vivo agora no SBT, hein? Oi! Joga um beijo lá para todo mundo. Ô, Rafa, conta pra mim. Você está aqui num salão de beleza. Você veio fazer o quê aqui? Maquiagem, cabelo? O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim cortar o cabelo para as crianças de ter câncer. Cortar o cabelo para as crianças com câncer. Vai sair uma peruca bem linda desse cabelo teu aqui hoje? Olha que atitude. E por que você decidiu tomar essa atitude, Rafa? Porque eu... Ah, não sei. Vamos deixar a mamãe dela contar pra gente que a Alice é a mamãe da Rafa, está aqui acompanhando, né? A Alice nesse gesto bonito que a Rafa tomou. Ô, Alice, foi por espontaneidade dela, né? Como é que ela tomou essa iniciativa aí de resolver cortar o cabelo para doar para as crianças com câncer? Como é que começou essa história? Foi, mas assim... No mesmo dia a gente estava conversando em separar os brinquedos dela para doar para as crianças que precisam. E eu queria cortar o cabelo dela, mas ela não queria. Então... Eu... Desculpa. Emociona, né? Não tem como, né, Alice? É... Eu resolvi mostrar alguns cortes de cabelo de criança para ela. Daí eu falei assim, olha, filho, olha que bonito, que bonito esse aqui. Daí ela, ah, mas assim eu não quero, assim eu não quero. Até que apareceu uma criança segurando uma mecha de cabelo. Mãe, por que a criança está segurando assim? Eu disse, filha, vem cá que eu vou te mostrar. Daí eu procurei no celular, mostrei a crianças com câncer e disse para ela, Olha, filha, tem algumas crianças que tem uma doença que se chama câncer e eles precisam fazer uma medicação que se chama quimioterapia e eles perdem o cabelo. Então, tem algumas pessoas que tem bastante cabelo e cortam para doar, para fazer peruca para essas crianças. E aí eu falei, puta, mãe, então nesse dia da criança, então eu entrei em contato com a MUC, saber aonde que eu poderia fazer. E ele nos indicou aqui do Floripa Shopping, o Jardins. E a gente foi muito bem recebido aqui por toda a equipe. Que história bacana, hein, Alice? E a Rafa já está aqui prontinha, paramentada. A Mavis já preparou a Rafa aí para cortar o cabelo. Rafa, está pronta? Está preparada? Sim, eu estou pronta! Então, vamos acompanhar esse corte ao vivo aqui no SC Meio Dia. Olha, a Rafa ensinando muita coisa para a gente, né, pessoal? É um gesto muito bonito, dia das crianças, outubro rosa. E com certeza é uma atitude que vai ter. Está aí, ó, a caixinha do cabelo da Rafa, que a Rafa doar aí para as crianças com câncer, para fazer peruca. E olha só, aqui no Salão Jardins, aqui onde a gente está, onde a Rafa veio, né, para fazer esse corte, eles atendem as pessoas que querem tomar a mesma atitude, ter a mesma atitude de ajudar o próximo, assim como a Rafa acabou de fazer aqui. Então, eles não cobram nada, é só ligar aqui e agendar. E eles podem atender você, para você fazer a doação, fazer esse gesto bonito, que emociona, viu, gente? Estou aqui com a voz embargada, vou devolver para vocês aí no estúdio. O Arles não aguentou, não aguentou, ficou emocionado. Que lindo, viu? Rafaela, um exemplo de uma menininha de 6 anos de idade, né, a gente está dando exemplo aí para todo o estado de Santa Catarina, viu só? E ela não tem ideia de como isso vai ajudar as pessoas, né? A alegria dela, Maria, é o que mais surpreende, a alegria dela segurando a mecha, que agora vai fazer bem para uma ou para várias crianças. E lá vai ela, parabéns pela iniciativa. Esse ato trouxe alegria aos nossos corações, né, para a gente aqui, para você de casa. Isso significa, parece que essas campanhas são criadas, né, para incentivar as pessoas. Muitas vezes ela fez, de fato, algo de muita coragem, né? Mas a gente, às vezes, com iniciativa mais simples, né, pode sim mudar a vida daqueles que estão passando por momentos difíceis, delicados. Olha, a gente ficou muito emocionado aqui. Parabéns para ela, parabéns.